Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Bom dia, amor! Ó, segunda-feira. Então, boa segunda-feira pra você que tá aqui comigo. Vamos começar a semana juntinhos? Então, bom dia, Paola. Como é que você tá? Eu tô bem, você... Tô mesmo, tô de cor-de-rosa. Então, você tá pronta pra dar as notícias da manhã, não é mesmo? Sim, Rony. Inclusive, a gente vai falar muito do clima da semana, que, olha, promete muito calor. Mas eu trago detalhes já, já. Socorro! Bom, eu quero saber aí do que nós vamos ter hoje aqui o seguinte. Vamos ter finger foods na cozinha. Um papo com o ator e cantor Daniel Del Sarto. E dicas preciosas pra você fazer um verdadeiro spa nos seus pezinhos. E na sua casa, antes, aquele intervalinho de começo, e a gente volta já já. Não sai daí não! Vê lá! Saúde! Você já ouviu falar sobre spa dos pés? Não? Então, hoje você vai saber sobre essa prática que promete grandes benefícios e relaxamento. Sendo assim, nós teremos aqui a exercista e cosmetologista, Thalita Bob, essa coisa mais bonitinha que tá aí, ó. De azul marinho e tudo. Que vem nos trazer dicas preciosas desses cuidadinhos com os pés. Na nossa cozinha, um menu prático, elegante, saboroso. Finger food. Traduzindo para o português, são comidinhas que se comem com os dedos. Quem vai nos explicar melhor sobre essa tendência e nos saciar com muitos quitutes, é a chefe de cozinha, Lisandra Castellani. Essa bonitinha que aí está. Aquela bonitinha que vai trazer as notícias da manhã. Paola Preto. Bom dia. Bom dia, meu amor. Ótima semana, ótima segunda-feira. Elegante. Hein? Não tô de azul marinho, mas tá bonitinho, né? Não, você parece, você parece aquelas divas gregas, você diz que adora a Grécia, ó. Eu gosto. Achei que não ia, gente. Fala. Ô, Ti, como é que é? Linda gata. Isso, isso. Tava brincando com ele antes, achei que não ia colocar. Fala, amor. Rony, a gente precisa começar a falar, como é segunda-feira, sobre a temperatura, sobre o clima, né? Porque essa semana promete, viu? O final de semana já foi quente aqui em São Paulo, mas essa semana vai ser mais. A máxima prevista de hoje já é de 34 graus, com pancadas de chuva à tarde. Mas não esfria muito, não. A noite, a mínima, é de 18. E a semana toda, os termômetros devem bater em torno de 34 graus de máxima, Rony. Mas não só aqui em São Paulo. Boa parte do país deve enfrentar uma onda de calor excepcional nos próximos dias. E aí, segundo os meteorologistas, nessa e na próxima semana, as temperaturas devem bater recordes históricos aqui no Brasil. Isso devido a uma massa de ar muito quente cobrindo o país. O que tem acontecido ultimamente direto, né? Em algumas regiões, os termômetros devem chegar a 40 ou até mesmo 45 graus, como na região centro-oeste. 45 graus. É muita coisa. Então, trata-se de uma situação de perigo, né? Pela severidade do calor esperado e que vai demandar muita atenção das autoridades e muito cuidado com a saúde. Mais um mês de temperaturas recordes, Rony. Onde vai parar? Você viu aquela história lá do Hemisfério Norte, né? As pessoas morrendo de calor. Agora, presta atenção. É só dia 23 que entra o verão aqui. Tivemos... Perdão, a primavera. Certo, a primavera. Quer dizer, a gente está no inverno. Quando chegou no verão, imagina o que vai acontecer. 86 a sombra. Que coisa pavorosa, não? É, desesperador, né? Rony, uma pesquisa publicada na Revista Científica Anuais da Oncologia revelou resultados promissores para pessoas que sofrem de câncer de pulmão. Olha que notícia boa. Então, é uma nova vacina chamada de TEDOP. Apresentou redução de 41% no risco de morte no prazo de um ano em participantes que tomaram doses do medicamento, em comparação com pacientes que fazem quimioterapia. Então, o resultado é melhor do que quimioterapia. E esses resultados foram verificados em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas, ou seja, em estado já de metástase, quando o tumor já se espalhou, né? Além do local onde começou. Além de parecer eficaz, os estudos também sugerem que essa vacina provoca menos efeitos colaterais. São verificados em 11% dos participantes contra 35% dos pacientes submetidos à quimioterapia. E a empresa fabricante menciona que, além da redução no risco de morte, a vacina também permitiu aos pacientes uma melhor qualidade de vida. Então, os profissionais responsáveis pela pesquisa afirmam que a TEDOP é a primeira vacina contra o câncer a mostrar resultados positivos na sobrevivência em um estudo de fase 3, a última fase de estudo antes da obtenção do registro sanitário. A TEDOP é um medicamento para tratar e não para prevenir o câncer. Isso que eu ia perguntar. Exato, é, não é prevenção, é quando já tem o diagnóstico. Mas, mais uma notícia maravilhosa. Adorei! Tem mais uma? Tem mais uma. Olha que interessante. Um produtor britânico que pode entrar para o livro dos recordes, né, que é o Guinness Book, após colher uma cebola que pesa quase 9 quilos, Rony, olha, olha o tamanho da cebola. Segundo a emissora britânica Sky News, o fazendeiro foi capaz de produzir uma cebola pesando impressionantes 8,97 quilos. E ele conquistou um prêmio na competição de vegetais gigantes da Sociedade da Honra Nacional Inglesa. Curiosamente, esse foi o 17º recorde alcançado pelo dedicado articulador, quer dizer, ele foca nisso mesmo. E aí, conforme a emissora, ele já tinha o título da cebola mais pesada na mesma competição, com um exemplar de 8,2 quilos. E essa hortaliça gigante foi exibida numa feira na Inglaterra. É um evento que acontece sempre, mas não exibe apenas cebolas, né, então são vários outros vegetais gigantes, como repolhos, abobrinhas e beterrafas. De acordo com a Sky News, além da cebola, que pode representar o novo recorde mundial, que até então era de 8,5 quilos, registrados em 2014, também no Reino Unido, o produtor rural Chris Parrish levou para casa um prêmio por sua abóbora gigantesca, que pesava incríveis 102 quilos. Uma abóbora? Uma abóbora. Agora eu me pergunto como que eles levam tudo isso para esse evento, não sei, mas deve ser no mínimo interessante, né? É, vão de caminhão, né, só pode ser. Agora, eu vou dizer, dá para refogar, hein, inglês? Vamos refogar aí, porque eu vou dizer... Será que usa, gente, uma coisa dessas? Crua, em nenhuma hipótese eu como, agora refogada... Você não gosta crua? Não, mas supa de cebola eu adoro, a cebola refogada, eu gosto, mas crua eu estou fora. Eu gosto de todo jeito. Parabéns. Obrigada. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Ó, depois das notícias que a Paola trouxe, se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa aqui do nosso programa, entra no nosso WhatsApp, que já está na tela, você fala com a Paola, Paola me chama e eu falo com você. Fechado? Então tá. Muito bem. Bonitinha. Bonitão. Então, ó, é muito importante você ter uma rotina de autocuidado em casa. Os nossos pés nos sustentam o dia todo e nada mais justo do que cuidar deles muito bem. É ou não é? E o melhor, cuidar do corpo por meio deles. O spa dos pés é uma prática antiga e bastante conhecida que vale a pena descobrir. E acima de tudo, é uma forma de autocuidado. Quem vem nos trazer dicas essenciais hoje é a esteticista e cosmetologista Talita Bob. Talita, você vem com essa provocação de azul marinho. Como é que você está? Bem, você. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Você sabe de uma coisa, antes de começar o nosso papo aqui, eu cuido dos meus pés mesmo. Isso mesmo. Meus pés, meus queridos pés, que me sustentam o ano inteiro. Tinha uma musiquinha assim? Tinha, aguenta o dia inteiro, aguenta tudo, a locomoção, a gente andar. Bola de gude, tem tudo. Tem, temos dicas. Então vamos falar de tudo sobre... Então vamos começar. O que é a spa dos pés? Spa dos pés. Vamos cuidar dos nossos pezinhos e a ter aquele momento só pra gente. A gente precisa, a gente vai trabalhando, vai fazendo as coisas pras outras pessoas. E sempre a gente busca também ter um cuidado pra gente. Então o spa dos pés, que eu vou ensinar em casa hoje, é pra você se cuidar. Trazer esse relaxamento, esse bem-estar, melhoras na circulação, relaxamento da musculatura. Eu ia perguntar sobre os benefícios, você me falou todos, olha. Calma, tem mais? Fala. Nossa, vamos lá então. Dos benefícios, além de trazer esse, a gente tem também os benefícios de cada erva aromática, né? Que é trazido para esse escaldapés. Por exemplo, eu vou fazer um escaldapés essa semana, um pouco mais estimulante. Um escaldapés essa semana ficou bem mais estressante. Um calmante. Aí tem maracujá, tem laranja, tem bola de gude. Vamos ver o que tá aqui. Lavanda. Alecrim. Alecrim. Hortelã. Hortelã. Camomila. Camomila, tem esse aqui. Calêndula. Calêndula. Isso. Olha que maravilha. Tem a laranja seca, a laranja in natura. A gente também tem... Eu preparei uma dica, assim, muito... É completo. O escaldapés, assim, desde as ervas aromáticas, do relaxamento na água, quanto também a hidratação, a esfoliação. Tá. Fiz tudo completo só para você hoje. Obrigado, meu amor. Qualquer um pode fazer ou tem gente que não pode? Olha, todos podem fazer, mas tem algumas restrições aí, tá? Por exemplo. Trombose, tá? Então, é sempre legal conversar com o médico, se você está liberado a fazer esses caldapés, porque a gente ativa a circulação. E nessa ativação da circulação, precisa, então, uma dica para a questão de circulação, já vamos nas dicas, é utilizar o sal grosso. Então... Sal grosso? É... O sal grosso, ele traz uma homeostasia para os pés. Eu posso te ajudar o mel. Então... É seu nome. É mel. Mel? Pode usar mel nos caldapés? Pode. Vamos dissolver você, Mel, jogar você aí dentro. Então, ó, nesses caldapés, já para a gente trazer, né, para as pessoas que têm a questão da circulação, um pouquinho aí do sal grosso, esse sal grosso vai reduzir o inchaço, vai trazer essa melhora da circulação. Pode colocar. A nossa bacia é grande. Tá. Né? Então, nessa bacia, pode aí uns três punhados de sal grosso. E a bola de gude para quê? Ah, a bola de gude. Falei que eu estava cheia de dicas, né, para vocês nesse escaldapés. Eu vou dizer uma coisa, eu fui bom nisso, viu? Eu fui bom nisso aqui, quando era garoto. Jogava bem. A bola de gude, ela entra para manter o aquecimento das pés da água, tá? Ela sempre mantém aquecidinha, porque a gente vai ficar ali uns 10, 15 minutinhos nessa água. E também ela ajuda a massagear, o Amel já está até massageando os pezinhos. Ah, deve ser legal isso. Com a bolinha de gude. Então, ela sempre vai manter quentinha e massageada. Perfeito. E aí, a gente entra com as ervas aromáticas, tá? No caso de hoje, a gente separou uma questão mais relaxante muscular, antioxidante, que a gente vai trabalhar com a hortelã. Tá. Ó, querem pegar a hortelã, que bonitinha. Hortelã... Pode ser seca assim mesmo? Pode. Ou pode ser fresca? A gente hoje vai misturar as duas. Tá. Pode ser fresca, não? Pode. Tá. Tá? A hortelã eu trouxe sequinha, tá? Então, ela vai trabalhar toda a parte de relaxamento muscular, ação antisséptica. E aí, a gente deixa infusionando. É quente, né, Mel? É quente. Tá. Enfiar o pé no gelo a essa hora da manhã não dá certo, não. Com todo o calor que a gente tá vivendo aí. É. Separei também, porque é muito comum a gente ver algumas, tipo camomila, mas hoje, em especial, separei o maracujá com ação relaxante, a relação também dele drenante e também toda a parte de... Pazê! Doce! Tá uma delícia! Docinha! Um docinho dele! Ai! Docinha! Seu pé vai achar ruim. Vai não, né? Não vai! Maracujá! O maracujá. Então, eu coloco a polpinha desse maracujá. Posso usar folha de maracujá? Também posso, tá? Tá usando as folhinhas do maracujá. Isso daqui eu não jogo fora, gente. Eu coloco aqui dentro. Por quê? A própria pessoa, Mel, ela mesmo já vai pegar essa aguinha morna, tá? Não é muito quente, gente, pra não queimar os pés, trazer toda essa analgesia do calorzinho. E aí ela vai regando as pernas. Ah, sensacional! Com a casquinha do maracujá. Quem pode, pode. Olha que coisa maravilhosa. Dá até vontade de fazer, né? Dá! Paola, tem alguma pergunta já? Ai, tem. E eu amo, amo esse assunto. Porque adoro fazer as calda-pés também. Sempre faço. Calda-pés, quem gostava disso era a minha avó. Sério? É a minha avó gostava. A minha avó fazia, a minha mãe, enfim, é muito... A Lica de Guarulhos perguntou, Thalita, se pode fazer apenas com o sal grosso e se a temperatura sempre tem que ser morna e quente mesmo. Não fria. Fria não é legal. Não. Fria não é legal. Não é legal. Não. Pode fazer só com o sal grosso? Pode. Aqueles dias mais corridos, né, que você precisa dar uma relaxadinha... Já ajuda. Já ajuda bastante pra aquele inchaço que ficou em pé o dia inteiro, né, tudo. Água sempre morninha. Pra trazer toda a analgesia para você, naquela região, no tecido. Lembrando que a parte dos calda-pés, ela trabalha corpo todo. É, tem todos os corpos. Por que laranja? A laranja, ela vai entrar com uma ação drenante e ação antioxidante para hidratar os nossos pés. Então aqui a opção também, ela pode ser seca. Tá? A seca também vale? A seca também é válida. Tá. No caso, não é necessário que você ponha a seca e a fresca, não, né? Não, não precisa. Ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra, tá? E aí a gente também tem a toda a parte dos outras ervas aromáticas. Calêndula. Trazendo toda a ação cicatrizante para aqueles pés com rachaduras. Ah, sei, 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 sei. Com calosidade. Calêndula também é muito indicado. O alecrim, tá? Lá. Pode pôr lá? Pode pôr lá? Pode, pode ir. Mel, agora sim você vai ficar muito bem. Não vai não. Não vai não. Calêndula. Isso, essa é a calêndula. A calêndula já é sequinha. Lembrando, outra dica. Toda a parte de ervas aromáticas, você também pode encontrar em caso de produtos naturais ou farmácia de manipulação. Ok. Isso aqui o que é? Essa é a outra opção, se eu não utilizar nem ele in natura ou utilizar seca, eu utilizo um óleo essencial. Tá. Tá, então quem tem em caso... O mesmo efeito vai fazer? É o mesmo efeito. Todos eles ativam, todos a parte, sistema límbico, você já ouviu falar? Sim, claro. Isso. Então, toda a parte de aromaterapia atinge o sistema límbico, trazendo relaxamento, diminuindo o estresse. Essa é uma outra opção para o escaldapés, que é a bomba efervescente. Como assim? Isso é uma bomba? É uma bomba. Explode? Ela vai efervescer dentro da água, trazendo todos os benefícios também da aromaterapia que está nela. Então, tem sais aromáticos, tem as ervas... E esse aqui é igual? É igual. Só muda o formatinho. Ah, eu posso jogar isso lá na água para ver? Pode. Vai explodir? Vai. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vai explodir. Segura aí, Mel. Você que gosta dos seus pezinhos. Vamos lá. Vamos ver se vai dar um efeito. Olha lá, ele vai borbulhando. Está borbulhando, olha lá. Isso. Ó. Então, a gente tem a opção dela maior para a banheira, mas no caso hoje é o escaldapés, então por isso que ela é menorzinha, para trazer toda essa relaxamento. Não explodiu. Cheirosa? Cheirosa. Ela está com gerânio. Ó. Ela está com... Legal, gerânio. Olha, essencial. Pela argonium ortorum ou pela argonium zonale. Isso. Muito bem. O que mais? Por que você faz assim comigo? Ah, você está fazendo... É porque tem perguntas chegando para a Thalita. Ela quer falar com você, a moça. Ela quer falar com você. São os telespectadores que estão fazendo perguntas para a Thalita. Ô, Thalita, a Gabi perguntou se tem algo que possa substituir as bolinhas de gude, para quem não tem. Tem alguma coisa que dá o mesmo efeito? Tem. Tem. Sabe aquelas bolinhas de jardim branca? Sabe? Aquelas que a gente coloca no vaso, as bolinhas? Essas bolinhas brancas também dá para ser utilizado. Ou aquelas pedras de rio também, você consegue manter ela geladinha. Ou gelada, gente. Não pode. É água quentinha, morninha, ali para poder fazer a massagem também. E a quantidade dessa água? Olha, a quantidade da água, que eu sempre falo ideal, para pegar até o tornozelo. Por isso que a minha bacia é grande, desse jeito. Ela é alta, justamente para pegar o tornozelo, não somente os pezinhos. Eu vou dizer uma coisa. Vou mexer antes ou continuar o papo depois? Tá. Espera aí. Pode deixar. Eu estou imaginando... Sabe aquela sopa de legumes? Aquela... É. Não é, Alice. Aquela sopa de legumes legal, a gente pode também, né? Sabe que aplicou no mundo inteiro, menos no Brasil, que chamamos de damasco. É isso mesmo. Aqui é damasco. Você fala, aplicou, ninguém sabe o que é. Ó, então, a Mel vai pegar o esfoliante. Quer experimentar um pouquinho? Quero. Toda a parte dele. Eu posso fazer em você? Pode. Ah, tem uns carocinhos para poder esfoliar. Isso. Eu gosto sempre de trabalhar com esses esfoliantes, que são naturais, como a semente. Justamente porque ele é rico em ômega 3. Então, ele faz toda a renovação celular, mais toda a reposição e hidratação dos pés. Tem que fazer até desaparecer? Não. Ó, no caso aqui, eu pus bastante, né? Por isso que eu já até deixei aqui. Mas a gente vai fazendo os movimentos circulares, ó, igual a Mel tá fazendo. E por ser base gel, é mais fácil porque ele seca. E a gente tira depois com uma toalhinha ou só passando a mãozinha. Eu tô vendo, olha, ó o pezinho da Mel. Você tá vendo o pezinho? Sabe por quê? Tá pintado de francesinha. Francesinha. Que eu gosto muito de francesinha. É, eu não gosto dessa... Não, da unha francesinha, bonitão. Não é da francesinha. Que sacento disso? Estou porque, olha, pode ser francesa, inglesa, belga, eu gosto. Certa a resposta. Aí sim. Pode tirar com a toalhinha. Aí, aí. O pessoal adorou esse tópico, viu? Ó, pergunta da Vilma. Ela quer saber qual que é o melhor escalda-pés pra tirar o mau cheiro, ou seja, o famoso chulé. Tem algum? Então, vamos lá. Existe mais? Existe ainda? Existe. Mau cheiro no céu? Existe. Chama bromidose. Esse é uma bactéria. Perfeito. Olha, aluno exemplar. Sim, professora. Olha, o que a gente utiliza pra esse, né, mau cheiro aí? Alecrim, hortelã, eles são muito indicados para esse tipo de disfunção aí, pra reduzir também a bactéria. O alecrim, tanto a hortelã, tem ação antisséptica, bactericida e fungicida. E tem um óleo essencial chamado melaleuca. Melaleuca, sim. Melaleuca também pode ser utilizado. Melaleuca também é um fungicida de primeira grandeza. Perfeito, é isso mesmo. E aí você pode utilizar, então, no seu escaldapés, podendo também colocar um pouquinho de sal grosso para o edema. Perfeitamente. Mel, como é que você tá? Tá relaxada? Que foi? Quem apareceu aí agora no ar? Apareceu alguém no ar? Não. Tá bom, tá aí. Depois, então, de uma esfoliação, repondo todos os óleos, né, a gente separou um hidratante, tá? A Melzinha também tem um hidratante ali com ela. Sem qualquer um hidratante, de boa qualidade? De boa qualidade, tá? E também, a outra dica aí, que não seja aquele oleosão, né, porque a gente vai colocar um chinelinho depois, ou um tênis, para não ficar escorregando. Eu separei esse creme hidratante justamente com base de óleo de algodão, que é um óleo vegetal, né? A ureia, a ureia também é extremamente hidratante e humectante. Ureia, é? Ureia. Não sabia, não. A ureia, a gente usa bastante para cremes dos pés. Lembrando, gestantes, não é aconselhado o uso da ureia. Tá. Tá? E também separamos aqui o aloe vera, o nosso coringa de hidratação e cicatrizante também para a hidratação dos pés. Paula, diz o que tem mais aí. Eu ia perguntar dos óleos essenciais, que era uma dúvida minha, mas você falou do melaleuca, né, o titri, então pode usar também, né? Pode, pode sim. Agora a pergunta da Silvia, da Maria Edith de Osasco, ela quer saber se tem algum escalda-pés que ajude a desinchar os pés para a nora dela que acabou de fazer uma cesárea, acabou de ter um bebê. Tem alguma coisa que ajude? Lembrando, liberou, o médico liberou, pode sim fazer o escalda-pés, usa então o sal grosso, a laranja, tá? E a lavanda também. Beleza, meu amor, onde é que eu te acho? E me acha no Instagram, talitaestética e bem-estar. Arroba talitaestética e bem-estar, tudo junto. Isso, tudo junto, pode me acompanhar lá e quem tiver mais alguma dúvida pode mandar mensagem que eu já respondo. Obrigado, amor. Eu que agradeço. Obrigado, Mel. Obrigada. Agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Então vamos lá. Olha que eu estou chegando, hein? Presta atenção, vou piscar. Para você que chegou agora, bom dia. Muito bem. Eu e a Paola Preto, aquela bonitinha que ali está, estávamos aqui ansiosos para a sua chegada. O que vai acontecer hoje? Hoje nós vamos entrar no finger food. O que é o finger food? Essa é uma expressão em inglês que significa literalmente comer com os dedos. Ou seja, finger, dedo. Food, comida. Então, ou seja, beliscar pequenas porções sem necessidade de usar pratos, talheres, até mesmo sem sentar na mesa. Essas comidinhas são servidas em eventos, vamos dizer, menos formais, com porções individuais e com alimentos mais leves. Além de deixar, eu acho que vai deixar o evento muito mais sofisticado, são práticas evitando dores de cabeça para quem tem pouco tempo ou habilidade na cozinha. E quem vem nos falar sobre essa opção de cardápio é a chefe de cozinha, Lisandra Castellani. Mas ela tem tempo, porque ela é chefe e sabe fazer. A gente tenta, né? Não é, meu amor? Obrigado por ter vindo, Lisandra. Obrigada a eu. Como vão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Muito bem. O que você trouxe para a gente hoje? Eu trouxe várias porçõezinhas, né? Porque como foi mesmo que você disse, são bocadinhos, né? São opções que a gente come com os dedinhos, ou três porções no máximo, né? E aí um passarinho me disse que você não gosta muito de doce com salgado. Aí eu peguei e fiz algumas adaptações, né? O passarinho deve ter sido a Anne, né? É, então. Aí aqui eu trouxe, aqui é uma tartelete com caponata de berinjela. Aqui é o seguinte, eu vou explicar a você como é que funciona isso aqui. Preza atenção. Já come, né? Aqui, Lisandra. Ó, não precisa. Isso. Não, esse é um finger food? É, esse é um finger food. Então é assim, ó, ó. Aqui nós temos uma tartelete de gorgonzola com tomatinho cereja. Aqui temos uma mini tortinha de frango. Ali nós temos o blinis, que é uma mini panquequinha, né? Que é a panquequinha como um bom gourmand, você já sabe. Que é uma panquequinha que tem um cream cheese com um presunto parma. Então a gente trouxe um pouquinho de cada coisa. Que que é isso? A dificuldade que eu tô tendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha o blinizinho. Aí eu também trouxe um, 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 esse daqui, ó, olha. Que é bem gostoso, que é berinjela crocante. As meninas acharam que era crouton. É, é berinjela. É berinjela? É berinjela. Pensei que era um croutonzinho. É, uma berinjela crocante com um tomatinho, um molhinho de tomate cereja. E aí nós temos uma vasta oportunidade de criar várias, várias coisas, né? Então isso que é gostoso. Ali naquela xicrinha ali na frente, nós temos uma saladinha de... Ai, fugiu o nome. É, esqueci o nome da saladinha. Eu pego, eu pego também. Fugiu o nome da saladinha. Não, não fugiu mais, agora você vai ver. Olha, eu esqueci o nome desse grãozinho, sumiu. Mas é um grãozinho bom. É, um grãozinho bom. Quinoa. Muito obrigada. É uma saladinha de quinoa. Temos salpicão. Então assim, o importante do finger food é você criar uma variedade de coisas para ficar uma apresentação bem linda e ficar colorido, né? Mexendo, tem as cores. Então dá para criar várias coisas, né? Então isso que é gostoso. Também acho bonito tudo. Sim, tem que ser colorido. Aí a gente trabalha com altura. Temos o salpicão de frango aqui. Aqui é tartelete de gorgonzola, tá bom? Eu deixei o vinagrete de pera para eu poder te ensinar. E aqui começamos com o processo da galinhada. Vamos fazer uma galinhada? Uma galinhada cremosa porque a gente também consegue servir mini porçõezinhas, né? Uau, tô nessa. Então o que eu fiz? Eu adiantei o processo. Você tem uma faca por acaso? Isso aqui não corta nem água. Aqui, a gente corta aqui. É só um pedacinho. Esse é o limão? Limão, caipira. Caipira, né? Então aqui, o que nós fizemos? Eu adiantei o processinho porque ele precisa ficar um pouquinho dourado. Para quem está fazendo em casa, se quiser usar a coxa e sobrecoxa, alguma partinha do frango... Mas aí você usou peito. Aqui eu usei peito. Porque como a gente vai fazer um finger food, então não pode ser uma coisa grosseira. Tem que ser mais delicadinha. Delicadinha, tá. Então eu temperei o franguinho com sal, cebola, alho. Eu usei banha de porco aqui. Adoro banha de porco. Adoro, adoro. A minha comida é uma comida bem comfort food, né? Bem comfort food mesmo. Aí eu deixei dourar. Então depois que chegou nesse ponto, o que a gente vai fazer? Nós vamos acrescentar cenoura picada. Isso. Bonita essa louça. Eu ganhei. Eu tenho coleção. Eu trouxe porque... Eu também tenho coleção. Você também tem? Ó. Eu vou na casa das pessoas e falo assim... Essa daí eu não tenho. Aí alguém me dá. Aí eu coloquei ervilha, tá bom? Se não gostar... Olha, essa é a única ervilha que eu tenho passão. É? De lata você... Não, não gosto. Gosto da ervilha fresca, essa aí. Então assim, sempre tem que ser colorido. Ai, não gosto de cenoura. Pode pôr uma mandioquinha. Ai, não gosto de ervilha. Põe uma vagem. Isso é tudo subjetivo. Criação. Na verdade, assim, na cozinha, eu costumo dizer assim, que não existe um jeito certo e errado. Existe o seu jeito de fazer. Correto. Não é verdade? Acrescentamos aqui o franguinho. Aí a gente vem com o arroz cru. Cru? Não precisa lavar, porque a galinhada tem que cozinhar tudo junto. Ah, tá. Ela não é cozida separada. Mas não vai água aí? Vai depois. Ah, bom. Deveia ter um susto agora. Não, a gente acrescenta o arroz. Tá. Dá. Aqui nós temos sal, um pouquinho de sal. Lembrando que o frango já está temperado. Gosta mais de sal. Olha a pressão, Tio Rony. É. Aqui, açafrão. Açafrão. Cúrcuma, né? Que é o açafrão mesmo. A gente utiliza outro. Aqui nós temos orégano. Olha que uma química isso aí. É. E aqui é um caldinho de legumes. Tá. Em pó. Tá bom? Aqui o caldinho. A gente compra facinho isso aí. Isso, é. Ai, não tem em pó. Vai de tabletinho. Se não quiser pôr também, não gosta, não precisa. Fazer hoje em dia, sei lá, um bouquet garni. É. Demora muito tempo. Já tá pronto. Tá tudo pronto. Prático. Meus professores da faculdade não podem... Não vi isso de jeito nenhum. Não vi que eles vão brigar comigo. Não vi que eles vão brigar com um tabletinho de... Não. Não. Fim do mundo. Minha professora vai me matar quando eu chegar lá e falar assim, ô, pôzinho. Mas enfim, né? É o que temos. É lógico. Bom, deixei refogar um pouquinho. Então, aqui já tinha deixado a água fervendo, tá bom? E aí a gente... Tem que ser água bem quente. Isso. Aí a gente vem... Ó, tá bem quente mesmo. E acrescenta água. E agora é o processo de cocção do arroz normal, né? Demora pelo menos uns 20 minutos. Acho que menos, até uns 10 minutos. Hoje em dia os arrozes, como ele não é integral, ele é rápido. Se ele fosse integral, ele demoraria mais. Mas isso não é. Porque tem pouco amido, né? Isso. Esse arroz não é um tipo de um arroz que ele fica soltinho. Ele precisa... Até mesmo porque depois eu vou finalizar dando uma cremosidade nele. Então, ele não precisa de ficar muito sequinho. Lisanda, eu vou dizer uma coisa pra você que só existe arroz soltinho no Brasil. É. Em nenhum lugar do mundo as pessoas vão querer arroz soltinho. Acham uma droga arroz soltinho. Ah, eu gosto grudadinho. Arroz soltinho é coisa de brasileiro. Eu adoro. Porque aquele meio papa, meio semi-papa é como se usa no mundo inteiro. Aqui... Pera. Nós temos pera. Porque gorgonzola combina muito com pera. Mas não se assuste porque essa pera, ela não fica doce. Não, eu sei. Mas tem... Tem certo... Por exemplo, gorgonzola com pera eu curto. Você curte? Tem certas coisas, olha, tem certas coisas que eu gosto muito. E que... Por exemplo, pire de maçã. É gostoso. Sabe? Agora... Ou é salgado ou é doce. Então é assim. O vapaça é um problema na sua vida. Aqui, ó... O vapaça é meio prega na cozinha. O que a gente vai fazer? Essa pera, ela precisa ser bem verdinha. Não pode ser... Crocante, que maravilha. É, exatamente, pra ela não virar um purê. Porque a pera, ela é muito delicada. Então se ela for muito molinha, vira um purê, não dá certo. Por que você diz que ela não fica doce? Porque eu vou temperar essa pera e depois ela vai entrar com a gorgonzola. Então apesar de ser agridoce, ela não fica doce. Então ela fica gostosa. Eu gosto disso. Aí, então, nós vamos picar. Tem que ser picado bem pequenininho. Tá vendo? Assim, é tudo na mão. Não tem o que fazer. Não, já cortei tanto minha mão por causa disso. Não sei como vocês chefes conseguem fazer isso. É porque, na verdade, a gente pega a faca e é aqui, ó. Passa na falange. Eu sei. Tudo isso já foi ensinado pra mim. Só que eu me cortei já. Tio Rony. Apesar de eu ter essa cara de criança, eu já tenho 16 anos de carreira na cozinha. Você não tem 17? Com essa carinha, hein? Pois é. Eu tenho uma filha de 26 anos, então... Isso aí, eu vou embora. Já vai embora? Eu vou falar sério com você agora. Eu não dava pra você 26. Eu tenho 45. Eu não tenho problema de falar a minha idade. Presta atenção. Se eu tenho a sua idade, eu também não teria vergonha de falar, não. Eu gosto. Ninguém acha que eu tenho a idade que eu tenho. Mas é isso. Quanto é essa que eu tenho? Ai, eu não sei. Fala sério. Chuta alto. Uns 70 e pouco, porque acompanha a sua carreira. E eu gosto muito. 79. É. Então, eu acompanho muito a sua carreira. Não é de hoje. Tô perdido. Então, eu não podia mentir tanto assim também. Claro. Então, é isso. Você vai fazer o seu merchan e eu continuo. Perfeitamente. Porque ela já tá mandando a gente embora. Então, embora pra lá. Ela não gosta muito de mim. Ela não gosta de Rony. Mas quem que não gosta de você? Acho que não existe uma pessoa que não goste de você. Ela. Ela? É. Olha só. Ó. Bonitinha, bonitão. Festival de Prêmios chegou. E chegou com os prêmios mais arrasadores que você já viu. Olha o que você pode ganhar. Todo dia, hein? Alexa, drone, iPhone, patinete elétrico e um monte de coisas mais. Todo dia. Isso que você ouviu. Tem prêmio diariamente e toda hora pra você. Então, saiba que com o festival, você também pode renovar a sua cozinha, a sua casa, com os melhores produtos do mercado. Por quê? Porque tem um monte de vale-compras da Polishop pra você aproveitar. Até 10 mil reais. Pra você gastar como quiser na loja. E tudo isso na loja do meu amigo, Joãozinho Apolinário. Você vai lá e tem tudo com preço inacreditável. Por quê? Porque você vai pagar 5 reais só por semana. Então, capture o QR Code aí da tela. Agarre essa oportunidade. E quanto mais semanas você assinar, maiores as chances que você tem de ganhar. Festivaldepremios.com.br. O QR mais premiado é aqui, na nossa casa. Rede TV. E aí, bonitinha? Estamos aqui. Como é que pode ter filha de 25? Tenho. Eu não acreditei nisso, sabia? A minha filha é meu orgulho. Porque ela tem 26 anos e a minha filha é fisioterapeuta de cavalo. Ela é veterinária. Ai, que coisa boa. E é a coisa mais linda, minha filha. É? Adoro cavalo. Ela é fisioterapeuta de cavalo. Ela trabalha bastante, graças a Deus. Montei, não posso montar mais, porque eu tenho era de disco. Ah, meu Deus. Quer dizer, sofro com isso. Eu tenho peso mesmo. Não consigo subir de cavalo. Bom, vamos a algumas outras opções que eu trouxe também. Aí, aqui, é um cuscuz marroquino. Tá. Cuscuz marroquino eu acho super legal, porque é um item, assim, que ele é neutro. Então, você pode colocar camarão, frango, palmito, várias opções. Então, assim, o que eu faço? Aqui, ele tem o cuscuz marroquino, aqui tem um pimentãozinho vermelho. Tá. Eu deixei separadinho aqui um provolone, que é pra dar um defumado e gostoso. Só que, aquilo que eu sempre falo, assim, eu vou deixar a casquinha, mas eu tenho que cortar bem titiquinho. Não pode ser grande. Se sobrar, provolone. Vai sobrar, Tio Rony? Vai nada. O ator tá ali, ele tá esperando. Vai nada. Onde é que eu te acho, Lili? Você me acha nas redes sociais. Eu estou como Cozinha da Liz, com dois S de sapo no final, no Instagram. No Facebook, eu estou como Lisandra Castellani, com dois Ls aí no final. E meu telefone de contato é o 9, 11, né? O DDD 11. 9, 48, 18, 11, 40. Então, a gente trabalha aí com várias comidinhas. Tô vendo. Essa comidinha aqui, você já fez... Porque, olha, você tava reclamando do seu peso. Eu reclamo sempre da minha barriga. Por quê? Porque eu adoro comer. Sabe? Sou feliz. É isso aí. Eu nem reclamo, eu já aceitei. Que dói menos. Então, assim... Aqui. Ó, tá vendo que são quadradinhos? Porque a gente tem que lembrar que vai em tacinha, vai em ramecãzinho. É isso. Então, sempre tem que ser uma coisa bem delicadinha. E tem uvinha também aqui? Tem. Aí, ali na mesa, ó, eu fiz uma brochete. O que é uma brochete? Na verdade, uma brochete é tudo que vai no palitinho. Todos os canepezinhos que a gente faz, que vai no palitinho, é uma brochete. Muita gente de casa acaba não sabendo e a gente vai falando sobre isso. E aí, bonitinha? Tá apanhando desse fogão aí? Ele travou. Ah, ah! Ele trava. Muito bem. Então, olha aqui, ó. Enquanto você tenta acertar isso aí... É. Ô, cadê a Anny? Anny, vem acertar esse fogão aqui porque tá... Já consegui. Já conseguiu? Já conseguiu. Já consegui. Então, tudo bem. A gente vai... Continuando. Por que esse... Você não fez nada com ele? Ainda não. É porque vai num hamburguinho que eu trouxe de frango com um pão australiano. Então, esse aqui, ó, é um hamburguinho de frango que a gente faz. Eu asso. Então, eu trituro o frango. Aí tem cenoura. Tem vários temperos. A gente boleia na mão, né? E faz ele no forno. É pra eu servir com o lanchinho que eu trouxe. Então, esse vai lá. A hora que vocês forem provar, eu faço. Bem caprichado hoje. Porque, ó... É um ator e cantor que começou a carreira na televisão, naquele seriado Sandy Junior. Inclusive, fazendo par romântico com ela. Uau! Depois, ele engrenou em diversos trabalhos. Entre eles, eu me lembro da... Vou falar algumas coisas que eu me lembro. Tuma do Didi, Insensato Coração, Pecado Mortal, Tô de Graça. E na novela, Cúmplice de um Resgate. Ele interpretou, aliás, o malvado Maurício, pai daquelas gêmeas Isabela e Manoela, que eram vividas por uma única menina, Larissa Manoela. Eu tenho aqui a presença do bonitão Danoel Del Sarto. Esse bonitão que aqui está. Obrigado, querido. Como é que você está? Acordou cedo hoje, Danilo. Muito bom te ver. Obrigado, meu velho. Coisa boa, está contigo. Saudade de você. Obrigado, querido. Bom demais. Carica como eu. Você viu? Como é que é? Diretamente do Rio de Janeiro, para estar aqui com o Rony Vom. Olha aí, dá uma olhada. Não dá para fazer uma dupla sertaneja? Vou fazer, vou fazer. Ponto e vírgula. Eu quero ser a vírgula. Você é grande, Dani. Pois é, por isso que o Renato me chamava de menino cumprido. É isso que eu ia falar, né? Menino cumprido. Você está bem, querido? Estou ótimo. Melhor agora, né? Vamos embora para os anos 80 viajar assim, ó. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia. Que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta. Repleto de toda satisfação. Que se tem direito do firmamento ao chão. Quem sabe vem? Hoje o tempo, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir. Vem, Rony, vai. Que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há pra viver. Vamos nos permitir. Hoje o tempo, amor, escorre pelas mãos. Canta de casa, vai. Mesmo sem se sentir. Grita, vem. Que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há pra viver. Mas, importante, vamos nos permitir. Ah, Dani, isso mata a gente de saudade. Lulu, você nunca mais veio ao programa, Lulu. Agora tu convidava todo mundo no ar. Na outra emissora, você ia, né? Nessa, você não veio. Já sei, acordar cedo, vir do Rio. Mas eu entendo, eu entendo. Agora eu quero que você fale de novo pra mim. O que que veio antes? O cantor veio antes, né? O cantor veio antes. A paixão pela música veio antes. A paixão por cantar pras pessoas, de fato. Isso pra mim foi o que sempre me chamou muito, assim. Então eu tinha loucura antes mesmo de tocar. Eu ficava indo na Tijuca, vendo onde tinha música ao vivo. Que rua você morava em Tijuca? Eu morava na Conselheiro Barros. Conheço. Uma rosinha pequenininha, parada na Barão de Tapajipe. Barão de Tapajipe é grande. É, gigantesca, né? Vai lá do... O que que fizeram com a San Espenha, me diga? Pois é. Metade da minha família morava na Tijuca e outra morava em Copacabana e Ipanema. Sabe? Não acreditei, rapaz. É, pois é. Muitas mudanças que não eram as que a gente gostaria. Eu ia com a minha mãe, às vezes lá tinha uma loja chamada Sloper, que não tem mais. Minha mãe não gostava da Sloper de Copacabana, gostava da Sloper de lá. Da Tijuca. Tinha um tio que morava na rua Uruguai, lá em cima, lá em cima, virou clube. Ah, já pertinho da subida do Alto a Boa Vista. É, lá em cima, na rua Uruguai, virou um clube. Era a casa dele, virou clube, sei lá, country clube da Tijuca. Pô, e os dois cinemas, um de frente para o outro, né? A Carioca. Aquilo era maravilhoso. Gente, cinemas gigantescos ali na praça. Que coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Já que você falou em década de 80, vamos ter um pouquinho para trás, né? É, exatamente. Então, bom, você falou, eu perguntei para você, vilão ou mocinho? Vilão, com certeza. Vilão, vilão, claro. Que aí a gente, né, se modifica. Senhor Daniel Dalsarto. Tell me, my friend. Pai da Alice. Pai da Alice. Eu, minha filha. Amor da minha vida, coisa linda. Tá com que idade, Alice? Tá com dois anos e oito meses. Problema, sabe qual é? Cresce. Cresce, né? Eu adoro esse nome, Alice. Esse é tão bonito. Ô, meu Deus. Olha aquele bichinho ali. Olha lá. A coisa mais rica. Ô, gente. Isso aí nascendo, hein? Coisa mais bonitinha. Doutora Reijo, minha amada esposa, mamãe de Alice. A melhor cirurgia plástica do planeta Terra. Não tenha dúvida. Ó, Alice nasceu cabeludinha. Olha que coisa. Olha que coisa. Dá vontade de roubar, Alice. Alice, eu vou te roubar para mim. Agora ela já está de um jeito, Rony, falando tudo. E já negociando as coisas. Papai, você não pode ficar um pouco mais aqui comigo? Você tem que trabalhar? Por isso que eu vim para a televisão. Eu durmo em casa todo dia. Exatamente. Saí aí fazendo show. Paola, você viu que bonitinha que é a Alice? Eu vi. Coisa mais linda é quase a idade da minha filha. Pois é. É, quanto é que é sorteio? Três. Ah, então está pertinho. Está pertinho. Uma delícia essa fase. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Daniel, que chegou. É verdade que para ter esse espetáculo hoje, você chegou até a vender um carro? Ah, isso aí foi uma doideira. Como é que foi isso? Foi cheque especial, foi cheque especial aí durante vários meses. Uau. Então assim, os acionistas lá do banco estão satisfeitos comigo, porque na hora da gente produzir, há anos que eu queria produzir uma coisa minha, escrever e atuar. E aí o Luciano Viana, que é o criador da festa Plock, que é a maior festa retrô da América Latina, tem 19 anos a festa. Ele falou assim, duvido você escrever um musical sobre os anos 80 e atuar, estrelar esse musical. Falei, pô, vamos embora. A gente estreou um ano e meio atrás no Rio de Janeiro e desde então agora a gente já tem anos 80 para crianças, que vai estar muito legal, Rony, para a família inteira. Vai estar janeiro e fevereiro no Rio de Janeiro, o Teatro Clara Nunes. Belo teatro. Teatro maravilhoso, Shopping da Gávea. E a gente está agora com a versão show, vocês estão vendo até algumas imagens aí do espetáculo, mas a gente está com a versão show que sexta-feira está do Blue Note aqui em São Paulo, Avenida Paulista. Eu vou falar isso, claro. Todo mundo aqui está convidado para a gente curtir, celebrar a vida e mais, trazer a criança de volta, né? Sou pago para falar isso, pode deixar. Ó, vamos falar de um break agora, daqui a pouco eu volto para falar desse show, a festa 80. Bonitão, estou muito contente com a tua presença aqui. Pô, eu que estou. Abrilhantando, você viu, já dançamos, já fizemos tudo aqui, né? Ó, Daniel, Daniel Del Sarto, pai da Alice, esse bonitão que está aqui. Estreia o show, a festa 80. Aqui no dia 22, no dia 22, no Blue Note em São Paulo. Blue Note aqui é bala. É maneiríssimo. É maneiro no último nível. Bom, fica no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, número 2073. Eu tive escritório lá nesse lugar. Sério? É. Ó, que legal. É Paulista, esquina com Augusta. Olha o endereço. Exatamente. Imagina, né? A abertura da casa acontece às 7 horas da noite. Se você quiser, pode ir às 19 também. E o show começa às 22 e 30, que pode ser às 10 e meia, se você quiser, também dá certo. O que a gente pode esperar desse show, Dani? Rony, esse show é uma viagem imersiva aos anos 80. Então, assim, eu trago histórias, porque eu vivi a adolescência nos anos 80, né? Então, as festinhas americanas, que os meninos levavam bebidas, as meninas levavam bebidas. A dança da vassoura, que o pessoal de casa aqui não souber, né? Que ficava ali sempre um cara com a vassoura e os casais trocando. E todas as histórias que a gente viveu nos anos 80, né? Porque, assim, é muita música boa. Então, a gente vai de Sidney Magal, a Ahá, a Rádio Pirata, a RPM. A gente vai Legião Urbana, Billy Idol, George Michael. Então, assim, é uma viagem realmente pra gente resgatar e curtir. Então, quem quiser pular, cantar muito, chega junto. Eu vou chegar. Bonitinha, vem cá, Lisanda. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você é insuportável. Ai, meu Deus do céu. Paola, querida, você sempre me representa, meu amor. Sempre, não te deixo. Uma vez que eu não posso estar aí em pé, você está aí comendo por mim. Aham, sempre. Volta comigo. Eu não posso falar de boca cheia, não tem sentido, né? Obrigado, minhas crianças. E olha, você, minha bonitinha, você, meu bonitão. Puxa vida. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. E eu tenho que pedir ao Dani, né? Não é todo dia que eu tenho você como cantor. Tem mais como ator. Estamos juntos, então. Daniel Del Sarto! Se vai, então, nesse café da manhã gostoso com o meu amigo Rony Vom aqui na Rede TV. Esperando você, sexta-feira, 22h30, pra gente curtir. E agora um som pra ficar na sua mente que diz assim, ó. Pense muito bem no que você faz, o tempo não volta atrás. Pense muito bem no que você vê, sabe por quê? É isso que é o mundo pra você. Pense muito bem no que você tem, você não é pior do que ninguém. Pense muito bem no que você quer, sabe por quê? É isso que define quem tu é. Pense muito bem, mas faça também. Assovi para a sorte que ela vem. Faça pra ganhar, mas não faça sem pensar. Você acaba dando chance pro azar. Pense mais, faça, porque nada vem de graça. O que a gente come é o que a gente caça. Não fique só rezando porque não adianta. O que a gente colhe é o que a gente planta.